Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. 5 curiosidades sobre Keanu Reeves Keanu Reeves é um grande astro de Hollywood, atuando em vários filmes de sucesso como John Wick, Matrix, Velocidade Máxima, entre outros. Hoje vim trazer 5 curiosidades sobre esse ator que é muito conhecido pela sua simplicidade e humildade. Primeira curiosidade. Keanu Reeves nasceu em Beirute, Líbano, onde sua mãe era dançarina num clube noturno, e logo depois se tornou uma figurinista. E foi lá no clube que a mãe dele conheceu o pai de Keanu. Tendo um casamento rápido, o pai dele viajava muito a trabalho, e após ir aos Estados Unidos, não voltou mais para o Líbano, e deixando sua família. Keanu teve também uma irmã desse relacionamento dos pais, além de duas meia-irmãs. Uma delas foi de um outro relacionamento que sua mãe teve, e a outra meia-irmã foi de outro relacionamento que seu pai teve. O pai dele não manteve mais contato com Keanu e sua irmã, depois que eles cresceram. A família só veio saber a respeito dele depois que ficou famoso. Segunda curiosidade. Quando Keanu estava no início de sua carreira, estava planejando mudar o nome dele para um artístico. Porém, nenhum dos nomes sugeridos não agradou ninguém. Então, preservaram o nome real dele para sua carreira. Terceira curiosidade. Ele tem uma coleção de motos. O ator é apaixonado pelas motocicletas. Tanto que ele tem sua própria empresa de motocicletas. Keanu é visto com frequência andando pelas ruas de moto também. O que leva muitas pessoas a filmarem esses momentos. Quarta curiosidade. Keanu Reeves, além de ser ator, também é diretor. Onde dirigiu o filme O Homem do Tai Chi, de 2013. Que também atuou no filme. Quinta curiosidade. Keanu Reeves não anda com seguranças na rua. As pessoas já viram ele andando nas ruas, sentado em bancos de praças. Um momento bem curioso que circulou muito na internet. Foi quando flagraram ele junto com um morador de rua. Ficou um bom tempo com ele conversando, bebendo junto com o morador de rua. E quando foi embora, deu todo o seu dinheiro que tinha na hora. Outro momento interessante foi quando foi visto no metrô e perguntou para uma mulher que estava em pé. Se queria sentar onde ele estava sentado. Mostrando quão diferente ele é. Além de muitas fotos quando ele tira com as mulheres. Simplesmente ele não as toca. Aparentemente pelas inúmeras vezes que foi visto tendo gestos humildes e de caridade. Evidentemente é um sinal de respeito. Alguns dizem que isso ele aprendeu com a cultura oriental. Que é uma das culturas mais inteligentes e educadas no mundo. Keanu Reeves já se mostrou ser uma pessoa discreta que não quer chamar atenção. Faz ações boas, mas sem anunciar isso. Ele doou mais de 50% do seu salário do filme Matrix para pesquisas sobre leucemia devido ao fato que sua irmã teve a doença. Não se envolve em polêmicas ou coisas parecidas. Não tem redes sociais e leva uma vida bem reservada. Keanu Reeves é um ator que faz diversos filmes, mas teve uma vida conturbada até chegar onde ele chegou. Talvez seja isso que o fez tornar a pessoa generosa que é. Acredito que é um ator que não precisamos gostar ou odiar de seus filmes. Mas sim respeitá-lo como pessoa. Pequenas atitudes fazem grandes diferenças. 발생 em um ator que faz diversos filmes. другой